A história da tua vida Amando que você é mais que vencedor E essa luta que você enfrenta agora Deus já mostrou também que vai te dar vitória A bênção na tua vida ele determinou Ninguém pode frustrar os planos do Senhor As lágrimas que hoje molham no teu rosto Semeem os frutos que um dia irás colher Escuta agora e entenda o que Deus vai fazer Palavras que o Senhor me manda te dizer Deus conhece a dor do teu interior E sabe também quanto você já chorou E agora está ouvindo a tua oração Você não é mais um em meio à multidão Enxugue as tuas lágrimas e sinta agora Deus hoje está mudando toda a tua história Trazendo um novo canto em teu coração Receba a vitória e está em tuas mãos Receba a vitória e está em tuas mãos As lágrimas que hoje molham no teu rosto Semeem os frutos que um dia irás colher Escuta agora e entenda o que Deus vai fazer Palavras que o Senhor me manda te dizer Deus conhece a dor do teu interior E sabe também quanto você já chorou E agora está ouvindo a tua oração Você não é mais um em meio à multidão Enxugue as tuas lágrimas e sinta agora Deus hoje está mudando toda a tua história Trazendo um novo canto em teu coração Receba a vitória e está em tuas mãos Receba a vitória e está em tuas mãos Não tem, mas segue em frente Deus te põe de pé Jamais duvide do poder da tua fé Palavras de derrotas vão te afrontar Mas lembre-se, o teu Deus não vai te abandonar A luta é grande, mas configue na promessa Deserta é só passagem pra te ensinar Tua vitória é certa, Deus te diz assim Teu sofrimento hoje vai chegar ao fim Deus conhece a dor do teu interior E sabe também quanto você já chorou E agora está ouvindo a tua oração Você não é mais um em meio à multidão Enxugue as tuas lágrimas e sinta agora Deus hoje está mudando toda a tua história Trazendo um novo canto em teu coração Receba a vitória e está em tuas mãos Receba a vitória e está em tuas mãos Receba a vitória e está em tuas mãos